Bré! Ô, Bré, não faz essa cara pra mim, não, meu morenão gostoso. Meu pedaço de meu caminho, meu chocolatão, meu diamante negro. Ué, tô com saudade, sim, né? Você sabe que sou a minha melhor árbitra de futebol, São José dos Campos. Ô, melhor vizinha! Do Vale do Pernanaraíba. Você vê uma pita, uma coceira. Você vê uma pita desse homem gostoso, velho. Sabe aquelas coxas grossas, aquele bundão durinho, sim. Dá vontade de morder essa bunda todinha, meu amor. Ó, vem pra você apitar, que eu tô com saudade. Ué, do treino do seu apito. Tô com saudade do seu apito. Pitão gostoso. Eu falei que o apito é um pitão bem gostoso. Ai, que delícia! Você só te imagina, coceira! Até a vizinha falou direto, eu já percebi que o seio Bré achou de bola, que eu escuto bolado a noite toda. Eu falei, vizinha, aqui na Ibate é bolão, querida. Não é bolinha, não. O homem é o melhor árbitro. É, São José dos Campos. De vaga pra neba. Saudade, você não mete o louco, não. Com parece, tem cerveja gelada aí. Tô molhadinha, quanto meio tesão de mula. Quero sentar no seu colo, deixar você chorar, bora lá. Hein? Gostoso. Tô com a mula. Tchau. Tchau. Obrigado.